O governo realizou também a primeira reunião para discutir o programa de parcerias de investimentos criado para ampliar obras de infraestrutura e projetos de concessão em parceria com o setor privado. A repórter Luana Karen acompanhou os trabalhos e tem as informações para a gente. Boa noite Luana. Boa noite José Luiz, boa noite a todos. Participaram dessa reunião o ministro dos transportes Maurício Quintela, o secretário executivo do programa de parcerias de investimentos Moreira Franco e os diretores das agências nacional de transportes terrestres, transportes aquaviários e de aviação civil. Nessa reunião começou a ser traçado um plano de trabalho. Os diretores das agências reguladoras apresentaram as obras que já foram concedidas à iniciativa privada, as que estão em andamento, em que fase está cada uma e quais as prioridades de cada setor. Segundo o secretário executivo do programa de parcerias de investimento Moreira Franco, os investimentos em infraestrutura geram até três vezes mais empregos que os investimentos em outras áreas do setor produtivo. A ideia então é agilizar a tomada de decisões para firmar parcerias e assim gerar logo mais empregos. Já o ministro dos transportes Maurício Quintela confirmou para a próxima semana o leilão do terminal de passageiros do Porto de Salvador e afirmou que os demais leilões, como o de Recife e de Fortaleza, vão seguir o cronograma já previsto. O programa de parcerias de investimentos vai funcionar como um órgão central para padronizar projetos e acompanhar a execução de obras. Voltamos com você. Obrigado, Luana, pela participação e as informações ao vivo aí do Palácio do Planalto.